Nunca me senti tão sozinho e nunca tive tanta certeza de estar tão certo. Teremos no país a consideração que soubermos merecer, pelo que aqui for dito, pelo que aqui realizarmos. O que não posso, porque não tenho esse direito, é calar-me, seja sob o que o protesto for. Estamos a cumprir a social democracia em Portugal. Hoje, como há 42 anos, com garra, empenho e sempre, mas sempre com os portugueses. O dia 7 de maio, junto-se a nós, na Alfanga do Porto, na comemoração dos 42 anos do Partido Social Democrata.